Com a MS Energia Solar, é possível você gerar a sua própria energia elétrica para residências, comércios e indústrias. Se você trabalha com padarias, mercados, postos de combustíveis, câmeras frias ou agroindústrias, faça um orçamento sem compromisso. O retorno é garantido. MS Sistema Solar, o melhor em energia fotovoltaica, com equipe de engenharia própria e uma equipe de instalação qualificada, que faz desde o projeto até a conclusão de sua obra. MS Energia Solar, deixe o Sol trazer mais energia para você.